Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca do som da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou ter menos de um mês Na proia ainda tem o cheiro do zambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca do som da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou em menos de um mês Na proia ainda tem o cheiro do zambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Quem sabe canta Quem sabe canta, vai Essa gelada eu vou beber Da minha cheirosa Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora